Benção do dia! Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Dê ouvidos à Palavra de Deus e receba segurança e tranquilidade que vem por meio da fé. Bom dia!